Eu casei com uma mulher com um metro de altura Ui, 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 peça 120 quilos, não tem carga, é só gordura Ui, 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 nunca vi coisa mais feia do que essa criatura Ui, 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 já ganhou 200 prêmios em concurso de feiura Ui, 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 parece um lobisomem que fugiu da sepultura Eu tinha uma fazenda com um grande capataz Ui, 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 era um cabra decidido no gatilho, vão demais Ui, 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 quando viu minha mulher, ele urrou igual marroais Ui, 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 saiu numa disparada, nem sequer olhou pra trás Ui, 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 depois disse lá na vila que encontrou com o satanás Eu levei minha mulher numa exposição de gado Ui, 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 quando entremos no recinto, correu boi pra todo lado Ui, 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 o dono da exposição quase morreu assombrado Ui, 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 um peão de boiadeiro caiu duro desmaiado Ui, 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 desuso ela matou, quatro tirei dois soldados Que mulher, hein, barbara, mais feia do que meus meninos Levei a mulher pra casa, veja só o que aconteceu Ui, 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 um gado de estimação, o iopré lhe deu no creu Ui, 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 um espelho milagroso, meu problema resolveu Ui, 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 quando ela viu sua cara de desgosto até morreu Ui, 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 acabou-se a mulher feia Que tanto susto me deu